Vai Bion Eu levi mamar Já se passou um mês que não ouço a tua voz Coração apertou, saudade falou Quero ouvir a tua voz Sente o teu calor E se queres voltar eu estarei aqui pra ti E se já não dá vou tentar reconstruir Você é quem estragou Você é quem falhou Oh alô baby se estás aí atende só Já não durmo bem só penso já em nossos dor Te ligo você não atende Faço isso você não compreende Ai já tenho saudades baby Oh alô baby se estás aí atende só Já não durmo bem só penso já em nossos dor Só penso em você mamar Só penso em você mamar E se já não durmo bem só penso já em nossos dor E se já não durmo bem só penso já em nossos dor Só penso em você carne Meu amor Faz isso você não compreende Ai já tenho saudades baby Oh alô baby se estás aí atende só Já não durmo bem Só penso em você ainda e não me lembre Para isso você não entende, para isso você não compreende Ai, que a gente toda a gente está encerrando